Música Temos alguém igual aqui na mesa, final não oficial do Médio Sobre São Paulo Jogador com mais fichas, apresenta as ideias das duas poros Jogador com menos fichas, apresenta vai direito Vamos ao flor E o flop vem Paralete de topas, oito de balão, vamos lá Par de reis, para os fichas de a frente Temos seis de balão Jogadores, quem consiga o cartão de balão Par de reis, para os fichas de a frente Temos seis de balão Com Asi Ness, jogador com mais fichas, elimina O jogador, Angelo, na nova colocação, está formada, meta final do Médio Sobre São Paulo Música 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 Música